Em São Carlos, uma parceria entre a Associação Comercial Industrial e Unimed lançou uma campanha para beneficiar as pequenas, médias e microempresas com planos de saúde mais acessíveis. Agora os associados da SISC podem conseguir o benefício com valores especiais. E a gente poder estar te oferecendo por um custo muito competitivo e deixar bem claro mais uma vez que também o plano se estende não só a você, empresário, mas também aos seus colaboradores. Isso entre os funcionários e entre os seus dependentes. E é muito bem claro, quanto mais a gente fortalece essa parceria, eu acredito que futuramente, nas negociações, nos planos, nós sempre vamos poder estar oferecendo algo melhor. Porque você vindo para a SISC, você não vem só através do plano de saúde, você também tem que pensar que você vai usufruir de outros serviços que a SISC dispõe para os seus associados. E a gente pretende, na verdade, se aproximar dos comerciantes, dos pequenos empresários. Então, assim, todas as pessoas hoje, acho que podem ter acesso, mesmo um pequeno empresário que tem uma, só ele tem uma empresa, ele pode adquirir o plano, seus familiares, seus colaboradores. Então, a gente está muito feliz, a gente acredita muito que a gente vai poder proporcionar, realmente, para esses, as pessoas que ainda não têm o plano de saúde, uma oportunidade ímpar, na verdade, de conseguir adquirir.